Aqui é a malta do aço, vamos já para mais um vídeo e como o título indica é a venda do nosso .gt Pois é, o carro está aqui tapadinho, guardado, bateria desligada aqui no bunca Está aqui bem conservado, já há bastantes dias, porque o novo dono assim o desejou Comprou o carro, o carro vai para a França, mas ele disse melhor guarda o carro Fica aí contigo até a gente arranjar transporte Transporte esse que foi arranjado hoje, mais uma vez vai ser o nosso amigo Mika Se vocês se lembram do reboque do saco, o homem que levou o saco foi o Mika O Mika não tinha a possibilidade de levar o carro, ainda disse ao novo dono umas vezes que não dava Que não tinha aquela volta, mas então eles decidiram O Mika leva o carro até a Luxemburgo e depois o novo dono, que mora em França Arranca de lá com outro reboque e pega o carro e leva para a sua casa Onde vai ficar o nosso .gt Olha para eles, tão lindo O nosso .gt guardado na garagem de um colecionador que resolveu juntar esta bomba à sua coleção E à semelhança do saco, este carro também foi pago na totalidade Mais uma vez, obrigado aos meus seguidores, obrigado à malta que confia em mim O rapaz mandou o dinheiro na totalidade, confiou que eu não ia andar com o carro, mandei-lhe fotos dos quilómetros Filmei tudo o que conseguia acerca do carro e ele teve confiança suficiente em mim para me deixar ficar aqui o carro, pagar o carro todo sem sequer o ver Mas como ele disse, acompanhou todo o conteúdo e sabe o que está aqui Eu ontem só lhe dei aqui uma lavadela, está toda a brilhar, mas agora vou pô-lo lá fora para vocês verem melhor e dar uma última despedida aqui do nosso .gt E já está aqui fora a máquina e a trabalhar, já saiu ali do seu bunker, está aqui o GTzão, fez trabalhar Meu cunho GTzão, fez trabalhar mesmo baruto Top Traves aqui uma última passagem sobre o carro Aqui está ele, impecávelzinho, bancos atrás, à frente Todo impecávelzinho Vou abrir aqui a mala para vos mostrar o que é que segue com o carro Já mandei isto tudo previamente para o novo dono, mas vou vos mostrar Vai seguir o GT28 Vai seguir as molas de origem, um triângulo, um alvaro que eu nunca montei, uma panela do meio original O catalisador original E um intercooler Se o homem quiser meter lambra Está aqui tudo, prontinho A montar E aqui ainda aqui a minha madrícula do gajo Aqui temos o nosso GTzão O nosso controlador de pressão de turbo aqui eletrónico Amalando Abri só aqui o capô Para vermos uma última vez aqui O nosso motorzão Road legal Com 190 cavalos praticamente Eu agora vou mais um toquezinho 180, 190 são garantidos sempre Sem chatice Como eu já fiz também previamente Não há tec-tecs, não há toque-tocs Tiramos a vareta Não há fumes, não há nada Eu gosto das coisas certinhas, certinhas, certinhas Vamos ouvir uma última vez o esperro Está aqui a dump valve Acho que o novo dono não se importa Está aqui topo o nosso GTzão E agora pessoal É esperar pelo Mica Para carregar o carro que vai a caminho de França Não me canso de agradecer aos meus seguidores Pela confiança Mais uma vez Repito, o carro foi pago na totalidade Ficou o meu cargo E agora vai ser enviado E agora vai ser enviado E o dono nem sequer ouviu Não ouviu isto é Acompanhou todos os vídeos Todo o restauro etc E pá Queria um .gt para colecionar E disse que este Era o ideal E era mesmo que ele estava à procura Vá Vamos esperar pelo Mica E vamos carregar O GTzão E ora bem Já chegou aqui a malta Do Mica Estamos prontinhos Para carregar Foste o que vieste da outra vez Não, não, não Eu sou o irmão dele Ah ok Mas já estavas a conhecer a zona Pensava que iam ser tu Amigo Está a trabalhar Podes o levar Bota, vamos lá a ver Cuidado que isto tem muito a cavalo Deixa-me ligar porque estou Está aqui prontinho a ser embalado Vamos embora Já dá uma hora Já está A caminho Da França Arranca a segunda Hã? Já vai segunda Arranca a segunda É que o dono já o pagou há muito tempo Ainda ainda ele aqui está É brilho Ainda ele aqui está Está com um bom aspecto não está? Ah sim sim Está com muito bom aspecto É o primeiro ponto que vejo assim Ainda a próxima GT Normalmente eu estou descafiado, não é? Outra pintura queimada Não, este está todo direitinho Este está todo arranjadinho Este não tem nada a que enganar E já está carregado aqui por os nossos amigos Da Mica Mica Transportes É o segundo carro que vocês me levam Esperamos que não seja só o segundo Hã? Venho muitos, olha Vou filmar aqui para a malta Os números de telefone Em vez de me chatearem a mim chateiam eles Eles é que levam os carros, não sou eu Está feito, olha amigo Mais uma vez Obrigadão Até ao próximo projeto Até a 5 Vamos ver qual é o próximo Vamos lá embora Olha, obrigadão amigos Muito obrigado E pronto só já está Matrículas fora Fica sempre uma beca assim Meio motivo Porque a gente faz os carros Restaura Aplica-se neles Depois custa sempre Ir embora E agora perguntam vocês como me perguntaram no sax, então se custeirei embora, para que é que me mandas embora? Porque malta, vocês viram que eu comprei um Delsol, viram que não correu bem, um burrice vinha, mas não correu bem, e tem que ser feito, e tem que ser assim, para pesarem uns, tem que ser outros, imagina eu ainda ter aqui o sax, ainda ter aqui o ponto cinzento, ainda ter aqui o ponto azul, não dá, não dá só para comprar em termos de comprá-los, muito menos para aguentar 15 carros, 20 carros em seguros, selos, em inspeções, é muito dinheiro, é muito dinheiro, então, este ponto, se vocês acompanharam, comprámos o todo marado, o Gil até gozou bastante, documentámos tudo, pecinha por pecinha, restauro, restauro, todas as partes que a gente foi à oficina, a afinar, no banco, na veicomera, reconstruir a cabeça, reconstruir o bloco, filmámos tudo, documentámos tudo, e o carro está espetacular, há condicionado a funcionar, está road legal, 185 cavalos, temos mais um cheirinho turbo, ele chega ali aos 200, se andámos soft, 160, 170, não se passa nada, e é um carro sempre muito forte, e o conteúdo estava basicamente feito, podia ter puxado mais pelo conteúdo, nomeadamente trocar o turbo, trocar o intercooler, malta, turbos, tenho aqui, intercoolers, também não me falta aqui, tenho aqui o material todo, aliás, algum do material eu mandei para o rapaz, se quiser montar, montar, mandei-lhe um turbo ali, quando eu filme, também tenho uma porrada de turbos, turbos e intercoolers, não me falta aqui, mas, surgiu uma oportunidade do Del Sol, eu agarrei-a, fiquei assim, um bocado potezo, ainda aconteceu aquele azar, epá, então agora, como o conteúdo já estava feito, decidi, olha, eu já tive a vida dele, aproveito esses euros, para aplicar no Del Sol, para aplicar no Corsa, porque o Corsa ainda não acabou, na data deste vídeo ainda não está finalizado, e assim sucessivamente, vai ter que ser assim, agora, temos aqui o espaço vazio, como eu estava a dizer, vamos aplicar no GSI, vamos aplicar no Del Sol, mas temos um espaço vazio, se tiver para ir um carro para recuperar, manda-me mensagem, carros da época, desportivos, vamos buscá-los onde eles estiverem, e vamos começar a restaurá-los, e para finalizar, sim, eu adorava conseguir-me afirmar, neste conteúdo, neste tipo de vá-lá de negócio, que era comprar carros assim, abandonados, lendas, esquecidas, recuperá-los, e vendê-los, dar-lhes uma nova oportunidade, dar-lhes uma nova vida, um novo dono, um dono que o trato bem, que o estimo bem, não era como eu tinha achado estes carros, tanto o meu GTI cinzento, já estava um bocado esquecido, o meu Punt GT cinzento, estava todo marado, o meu Corsa estava super esquecido, este Punt GT estava todo afanado, e eu acho que estes carros merecem uma segunda oportunidade, e eu gostava de me conseguir afirmar neste conteúdo, comprar estragados, recuperar, documentar tudo, e depois seguirem para novos donos, que esses sim vão lhes dar uma estima e uma nova vida. Mas pronto, está feito, conteúdo do Punt GT encerrado, vamos partir para outra, sigam, sigam ao máximo os meus vídeos, porque é uma maneira que eu consigo estar sempre a comprar carros, e a ter conteúdos novos. Vai, fiquem bem, um grande abraço. E deves o espaço vazio para dar um grande gás. Tanto final. Espera aí, espera. Não tem fome. Até nisto é um Punt. Aí. E deves o espaço vazio para dar um grande gás. Too many people out there to blame And I've been feeling pain So I will break away Telling us how to live our way But some of us know that it's a play With all the lies about taking us to face And I'll see you next time